Aô Goiás Aos meus companheiros eu estou aqui Pra cantar com classe tudo que aprendi Aô sanfoneiro, vai rasgando essa sanfona de um lado Que eu vou rasgando a garganta do outro Segura Goiás Verde é esperança, eu digo a verdade Sair de Rio Verde com felicidade Viva Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiacuba eu fiz amizade Puritia alegre tem a tua vontade E de Panamá eu fui a trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segue pra Morrinhos, uma linda cidade Aô Morrinhos Essa é uma das lindas cidades do estado de Goiás Deixa comigo Linda e Pameria é uma joia fina Lá em São Luís tem belas meninas Em Porunga tu quase me domina Eu saí pra Séries, depois Planaltina Passei em ruas também cristalina E de Hidrolândia fui a Pontalina Fui a Caldas Novas pela medicina Moro em Tubiara de Virsa de Minas Aô Itubiara, aloiumas, cristalina e hidrolândia Um abraço a todo povo de Caldas Novas Deixa comigo Cidade de Anápolis gostei demais E em Catalão pega dos meus pais Formosa e Silvânia, bonitas e iguais O meu Goiás velho não me esqueço mais Capital antiga dos tempos atrás Hoje é Goiânia, flor das capitais Ordem e progresso Brasília nos traz Coração da pátria está em Goiás Coração da pátria está em Goiás E goiás velho não me esqueço mais Coração da pátria está em Goiás Coração da pátria está em Goiás